E aí gente, bom dia, eu vim aqui capturar a pasta aqui, aí você chega num lugar desse, isso é uma, se chama baia, depois vou ir comer, né? Aí, você se depara com um negócio desse aqui, vou dar uma pausa aqui, tá? Ó, essa é a primeira, essa é uma cobra, aqui tem outra, eu não vou procurar não, que eu só sei que aqui, só de casa eu tô vendo duas, mas eu sei que tem mais aqui, só nessa casinha aqui abadanada, era uma baia ali, né? Baia de uns bichos comer, colocar por, comida por. Eu não gosto de cobra, pra falar a verdade, tem um pavô a cobra, tá? Tem um pavô a cobra, mas não vou mexer com cobra, tá? Ela aqui tá na habitade dela, ela daqui, ela não vai sair lá pra minha casa pra me morder não, tá? Garanto que não, é, duas correm-campo, tá? Duas correm-campo, não ataca ninguém, corre-campo, não ataca ninguém, ela é pensuente assim, só que o veneno dela não, não dá pra matar um ser humano, tá? Ela com a mais roedou, é o rato, né? Outras coisas lá, e ela aqui tá atrás de alimento, né? Ela tá aqui atrás de alimento, num rato, tá lá, ela deixa, não vou mexer, deixar ela aqui no canto quieta, Quando você chegar no canto dessa barranada assim, ó, uma baia de cavalo aqui, cuidado, olhe muito pro chão, olhe pra cima. Quando eu entrei aqui, cheguei aqui, foi o que eu botei na cabeça, eu disse, vai ter cobra num lugar desse, tem duas cobras aqui. Só de cara, tô vendo duas cobras, corre-campo, tá? Não sei se tem mais. Bom dia a vocês, vou ver se eu capturo algum passar. Bom dia a vocês, vamos lá.